Oi, Mike. Senhor Bicho. Por favor, Senhor Bicho. Senhor Bicho, corre boato de que o presidente planeja uma mudança radical em seu secretariado. São só boatos. Ele vai divulgar sua agenda para os próximos quatro anos quando estiver pronto. Garanto que será racional e não radical. Próxima pergunta. Senhor Bicho. Com licença, senhor. Com licença. Sim. O Harold soube de fonte confiável que o presidente pretende congelar todos os contratos governamentais. Desculpe, senhorita. Mas é outro boato irresponsável que eu gostaria de ver encerrado. Eu sou Amanda Givens e como já foi citado, senhor Bishop, a fonte é de muita confiança.